Olha o piseiro, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chegando e dando um porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu não tô nem aí, tô nem aí Se você fala, fala mal de mim É tô nem aí, podem falar mais Seus beijos, tá me divulgando! Eita, começou! Portal Fala da Luz, uma feita As mãos pra cima, dá uma rosadinha E mexe o bumbum, du-du-du-du-du-du As mãos pra cima, dá uma rosadinha E mexe o bumbum, du-du-du-du-du As mãos pra cima, dá uma rosadinha Eu tô com saudade daquele que te tem Volta, menina, volta, menina Se não for, você não vai ser Portal Forroção do Madeira Pra me colocar, madeira, 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 madeira Mas ô mulher, não venci a rapeta Portal com razão do Madeira Vem, 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 te convido pra dançar, amor Se enxerga meu filho, sou meu filho, meu amor Vem assim lá E só te armenina, quero desistir você Portal com razão do Madeira O seu golpe, golpe por aí Agora quer aplicar o seu golpe em mim Mas eu não caio nessa, eu não sou vista assim A Andressa é golpista, golpista, golpista